Mais uma vez eu me pergunto como é que eu me enfio nessas coisas e, é, aconteceu de novo. Eu tava lá, de boa, até que eu recebi uma mensagem falando que a ViTube queria que eu participasse de um projeto dela, junto com uma tal de Gabi. Eu fiquei tipo, ok, por que não? O único problema é que eles queriam que eu aparecesse assim, em vídeo, com o meu rostinho, e eu sou mais um dublador do que um ator, então eu fiquei um pouco nervoso, mas, beleza, a gente vai jogar videogame e fazer alguns memes, eu não sei exatamente o que que ela fazia o canal dela, mas, bora viajar pra São Paulo. A viagem foi super de boa, foi da hora, legal, mas antes queria fazer uma reclamação sobre aeroporto e avião. Viajar de avião é muito divertido, é legal, mas, caramba, por que o chiclete tem que custar 20 reais, mano? Porque, pra quem não sabe, quando você voa de avião, seus ouvidos ficam todos entupidos por causa da pressão, então, quando você masca chiclete, você meio que dizem top eles com uma magia de nil. E eu acho incrível que já faz dois anos que tamo em uma fucking pandemia e ainda tem gente que não bota a máscara no meio do avião. Que raiva, mano! Se eu ver mais uma pessoa com o nariz de fora, eu juro que eu vou enlouquecer, velho. Tô virando coringa, já. Mas, é, tirando essas pessoas, a viagem foi super de boa, foi da hora, legal, e chegamos em São Paulo e meu amigo me pegou pra gente poder ir de carro pra casa dela, porque era longe, duas horas de viagem. Aí a gente bateu o carro. Brincando, não batemos não? Pelo menos não nessa viagem. Vou contar essa história um dia. E chegamos no apartamento dela e, bem, era um apartamento normal, mas, mano, já vi um apartamento em que a porta de entrada é o elevador? Literalmente, você entra no elevador, abre a porta do elevador, tá na casa da pessoa. Eu nunca vi um apartamento assim, velho. Nesses momentos eu vejo como é diferente a vida, porque muita gente fala que eu sou rico e velho. O máximo que eu compro são bonequinhos e um carro. Todo mundo tem um carro. Ah, mas no geral o que eles queriam fazer era um projeto tipo um Big Brother Brasil, jogando Genshin Impact. E aí eles me chamaram porque eu também já fiz coisa com Genshin Impact e é isso. Eles estavam se resumindo lá, vendo o que fazia, estavam fazendo os scripts. Enquanto isso eu só estava lá com o meu amigo e o cachorrinho da Vi veio cumprimentar a gente. Mano, ele tem o latido mais educado que eu já vi na vida. Ele era muito fofo, era redondinho, ele parecia o senhor Muggles da série Heroes. Acho que ninguém ia assistir essa série. De qualquer forma, quem estava gravando naquele dia era a Viih Tube e a Gabi. Só que eu não conhecia a Gabi. Uma hora que a gente estava sentado lá eu até perguntei com o que ela trabalhava e, bem, é só uma cantora. Extremamente famosa. Tô olhando de como passar vergonha em público, como promessa. Mais uma lembrança que meu cérebro vai fazer eu lembrar daqui a 10 anos quando eu estiver na cama. A brincadeira à parte, ela era muito gente boa mesmo, velho. Eu sentia realmente uma vibe, tipo, de uma pessoa legal ali. Ela gosta de sushi. E comida, gente? O que vocês gostam de comer, assim? Japa. Japa. Não umas comidas japonesas, é uma delícia, é minha favorita. Mentira! Sim, sim. Gostei minha mojinha. That's good. Falo isso porque eu descobri aqui no Rio Grande do Sul que quase nenhum gaúcho gosta de sushi, velho. Eles falam que carne não cozida, queimada, fritada, sei lá o quê, não é carne de verdade. Eu acho isso muito errado, velho. Sushi é muito bom. Por mais que eu tinha meio que um script, ou coisa que a gente deveria meio que comentar, no geral foi tudo meio que improvisado, e isso é bem mais divertido do que ter script, tanto que meus vídeos não têm script. Sou eu contando stories para meus seguidores. E falando nisso, a equipe da Vi tem um monte de gente, e até fucking roteirista, velho. A Vi tem uma equipe gigantesca. Tem escritor, tem agenciador, tem editor, velho. Eu tenho uma equipe inteira. Tudo que eu tenho é eu, uns editores e duas caixas de desenho a thumb. Isso pode até parecer muito, mas tipo, é pessoas que eu conheço só pela internet, né? Como se fosse um grupo da Liga da Justiça que tá lá ao vivo, sabe? É uma coisa meio surreal. Mas então, se tiver que fazer um resumo, foram nos três episódios, e no primeiro episódio eu só tive, acho que uma ou duas falas. Na segunda, a gente meio que fez como se fosse uma caoa, em que eu tava meio que falando com eles por voz apenas. E no terceiro episódio, eles meio que precisavam da minha ajuda, assim, na história do programa, vamos dizer assim. E me chamaram pra ir lá. Tales. Colorado. Como eu falei, não sei se ficou bom, porque eu não sou um bom ator, então por favor, não me xingue. Tenho um emocional muito fraco. E sem falar que eu também sou um jumento lá, tava abafado pra caramba. E eu tava com uma blusa grossa pra caramba. Eu fui idiota. Mas foi divertido, porque no meio da conversa, eu descobri que a Vi já tinha feito uma propaganda pro Genshin Impact. E ele virou meme. E eu não sabia desse meme. Muito obrigado por ter comentado disso, velho. Não sei se você conhece o jogo Zay's Impact. Zay's Impact. Mas sei lá, eu não tô rindo de você. Pelo contrário, eu achei muito fofo. Mas então, aí depois de tudo isso, a gente jogou um pouco de Genshin Impact. Desculpa, Vi. Mas é, a gente jogou um pouco, matou uns bichos, matou a flor de gelo. E a gente também fez umas chincanas que era tipo pra representar a eliminação do Big Brother. Que foi tipo uma corrida. Aí a Gabi se perdeu no mapa, eu não sei como. Sério, ela tava parecendo o Zoro do One Piece. Não é possível ela se perder tão fácil assim, velho. Mas é, foi, no geral, uma experiência bem divertida. E sei lá, se vocês quiserem ver como é que foi, vou deixar os links na descrição. Ah, e com toda essa coisa da VT, eu descobri uma coisa. O que ela tá fazendo é parte de um evento do Genshin. Então se você também quiser participar pra ganhar a gema, é só você fazer uma piada tipo Big Brother com Genshin. Postar as redes sociais com a hashtag VlogGenshinBR. E é isso, eu acho. Não sei mais o que dizer além disso. A não ser, joguem Genshin. Ok, parei. Falou, não, parou, parou, parou. Parou. Ravenpatch.